Vai ser instituído hoje aqui em Brasília um pacto pelas águas. O programa vai reunir governo federal, estados e municípios na gestão das principais bacias brasileiras. O anúncio faz parte das comemorações do Dia Mundial do Meio Ambiente celebrado hoje. A repórter Luana Karen está na esplanada dos ministérios e tem outras informações. Luana, bom dia. Bom dia, Natália. Segundo adiantou a ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira, serão investidos 20 milhões de reais por ano para a gestão das principais bacias brasileiras. O pacto pelas águas prevê, entre outras coisas, a criação de um sistema de informações sobre recursos hídricos com base no monitoramento por satélite dos rios e bacias brasileiras. Bom, e mais da metade da água consumida no Brasil é gasta na agricultura. A conclusão é de um relatório da Agência Nacional de Águas. O estudo mostra que o Brasil tem uma situação privilegiada em relação a outros países. Aqui estão 12% da água doce do planeta. O problema é que a distribuição dos recursos é desigual. A irrigação agrícola gasta mais da metade da água usada no país, seguida pelo consumo humano. A boa notícia é que em muitas regiões a qualidade da água melhorou. A qualidade das águas no Brasil melhorou nas bacias onde houve investimento em saneamento. Nos últimos 10 anos, a população atendida pela rede de esgoto subiu de 33,5% para 45%. O relatório destaca ainda um aumento no volume dos reservatórios da região nordeste por causa das chuvas, o que deve amenizar a seca. Para o governo, o grande desafio é melhorar a qualidade do trabalho dos órgãos estaduais que tratam dos recursos hídricos. O Pacto Nacional pelos Recursos Hídricos prevê uma espécie de bonificação para os estados que se destacarem. O pagamento seria um pagamento por resultado, onde nós pretendemos aplicar cerca de 20 milhões de reais ao ano para subsidiar, ajudar os estados a terem gestão de recursos hídricos mais adequados. E para falar sobre o dia do meio ambiente, convidamos o assessor de políticas públicas do Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia e consultor jurídico da Fundação SOS Mata Atlântica, André Lima. Bom dia, André. O Brasil tem 12% da água doce do mundo, disponível no mundo. Ele faz bom uso desse recurso natural? Olha, é importante dizer que cerca de 70% dos recursos hídricos no Brasil são usados para a agricultura. O Brasil vem desenvolvendo, tem uma legislação bastante avançada que define um modelo de gestão das águas que é bem importante, que é interessante porque ele é participativo, ele tem planejamento, mas tem uma série de desafios ainda pela frente. Não dá para dizer hoje que o Brasil faz a gestão adequada, sustentável dos seus recursos naturais. E a gestão desses recursos naturais e hídricos, principalmente, passa pelo novo Código Florestal, que foi sancionado há alguns dias pela Presidenta e semana passada foi enviado uma MP para alterar esse novo Código Florestal. Essa MP, inclusive, já recebeu 620 emendas de parlamentares. Como é que você avalia essa questão dos recursos hídricos dentro do novo Código Florestal? Exatamente por esse motivo que eu disse que o Brasil não faz uma gestão adequada. O Código Florestal, ele existe exatamente, uma das funções dele é proteger a água, as nascentes, as margens de rios, os terrenos com alta declividade, os topos de morro. E o que nós estamos tendo é um grande retrocesso na legislação florestal no Congresso Nacional, com a lei sancionada e com a medida provisória. Ela estabelece redução de margem de proteção para até 5 metros, o que a ciência diz que no mínimo 30 metros é o mínimo aceitável para a proteção das águas no Brasil, de margem de rio com vegetação nativa. O novo Código reduz para até 5 metros, 8 metros, 15 metros essa proteção. E tem mais de 600 emendas no Congresso Nacional para reduzir essa proteção. Então nós estamos vivenciando um risco grave de mais retrocesso na legislação, que põe a perder esse avanço, como eu disse, de ter uma lei de gestão das águas bastante moderna e o programa que o governo vai anunciar hoje de investir 20 milhões no monitoramento das águas. Quer dizer, a questão, a discussão sobre o Código Florestal ainda não acabou, é muito importante continuar essa observação sobre essa medida provisória que está sendo analisada no Congresso. Exatamente, porque veja só, nós não temos muito a comemorar não, quer dizer, nós temos 20 milhões de reais para monitoramento das bacias hidrográficas. Isso é importante, é importante ter informações sobre o que está acontecendo. Mas nós temos bilhões de reais, o plano safra é mais de 100 bilhões de reais, isenções fiscais para o setor agropecuário brasileiro que vão, superam a casa dos 10 bilhões de reais por ano, investidos no mau uso das bacias hidrográficas. Então, a gente tem um bom monitoramento, mas não tem controle e tem um incentivo à predação. Então, nós não temos muito a comemorar hoje, infelizmente, nesse Dia Mundial de Meio Ambiente e temos que estar alertas e participando do processo de debate do Código Florestal no Congresso que começa hoje. Ok, André, obrigada pela sua participação. Como ele acabou de dizer, será instalada hoje a comissão especial que vai analisar a medida provisória sobre o novo Código Florestal. E já o Pacto Pelas Águas será lançado daqui a pouquinho, às 11 horas da manhã, no Palácio do Planalto. Voltamos ao estúdio com você, Natália. Obrigada, Luana, pelas informações. Obrigada, Luana, pelas informações.